Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um planejamento de trabalho que a gente vai fazer junto por aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, mas esse planejamento é para terça-feira, dia 25 de outubro. Uma terça-feira de Liga dos Campeões da Europa, majoritariamente. E alguns jogos com pouca relevância no cenário brasileiro. A gente já vai ver porquê. Antes de começar, vou lembrar vocês, essa semana tem final da Copa Libertadores da América. A grande final, a grande busca pela glória eterna entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vou deixar aqui embaixo a super cotação para o Flamengo ganhar com maior de 6 e para o Cap ganhar com maior de 25. Então se você não tem conta na Betfair, se registra e aproveita. E depois que você se registrar, você também pode participar dos sorteios aqui do canal. Deixa eu aproveitar e colocar um café aqui. Então vamos começar. Se no final do vídeo você gostar, like e inscrição. Beleza? Não vou pedir de uma vez não, porque senão fica chato. Vou botar aqui um fonezinho para não escutar qualquer outro barulho aqui fora. Você deve estar escutando barulho de cigarra, de coisa do sítio aqui. É bem comum, tá? Então vamos lá. Começar pela Champions, tá? Eu acho que é o mais interessante para a gente aqui. 1h45, temos dois jogos. O primeiro deles é Red Bull Salzburg contra o Chelsea. Qual que é a situação desse grupo? Lembrando que esse é o grupo, é o jogo 5, tá? Essa é a penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O grupo, nós temos o Chelsea em primeiro com 7 pontos. Uma recuperação muito boa do Chelsea depois de uma derrota no início para o time do Zagreb. E o Salzburg também, depois de um empate no início contra o Milan, uma recuperação muito boa. O Salzburg com 6, o Chelsea com 7. Nesse momento classificariam os dois. O primeiro jogo entre eles, o Salzburg conseguiu empatar na Inglaterra, 1x1. E essa ódio do Chelsea, eu acredito que é muito pelo cenário inglês, né? Toda vez que um time inglês joga uma competição europeia, a gente tem umas odds um pouco mais amassadas. É normal de acontecer. Eu, particularmente, não tenho acompanhado o Chelsea nesses últimos jogos, tá? Depois que o Graham Potter assumiu a equipe, eu não tenho acompanhado. Muita gente tem comentado aqui comigo, para ficar de olho, que o Chelsea tem virado a chave. O último jogo, particularmente, que eu consegui assistir, se eu não me engano, foi um empate. Não, foi alguma coisa aqui contra o Volves. Foi esse empate aqui contra o Brentford. Eu não gostei muito do que eu vi, mas aí eu não vi o jogo inteiro. Seria leviano da minha parte. Só contabilizar alguns minutos, tá? Mas o Chelsea vem numa atuada muito boa. Dá para ver aqui. Apenas uma derrota que foi para o Zagreb, lá no início dessa Liga dos Campeões. O Salzbo empatou com o Milan 1x1, dentro de casa. Depois, empatou com o Chelsea, fora de casa. Venceu a equipe do Zagreb, fora de casa. Não, empatou com a equipe do Zagreb também. De onde é que veio os pontos do Salzbo aqui? Quais foram as vitórias do Salzbo? Ah, foi uma vitória contra o Zagreb em casa. Tá. Então, são três empates e uma vitória. Esse jogo aqui contra o Zagreb. Esse jogo do Salzbo contra o Zagreb, jogo de ida, lá na Croácia, foi um jogo estupidamente aberto. Ficou 1x1 só. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o estilo de jogo do Salzbo. Se você vier para trabalhar lei ao Salzbo ou a favor do Chelsea, que geralmente é o que as pessoas gostam quando o Chelsea está em campo. A maioria, né? Então, um pouco de cuidado com os contra-ataques do Chelsea. Principalmente com o jovem jogador Noah Ockford. Não sei se vai jogar. Tá ele aqui, ó, 77. Muito bom jogador que deve ir para um Dortmund da vida. Não demora, tá? Mas se o Chelsea realmente mudou a chave, é sim o favorito. Eu, como não tenho acompanhado tanto esse grupo, talvez deixe de lado esse jogo. Mas vamos ver. Se eu fosse fazer alguma coisa aqui, seria direcionado para o Salzbo, caso o Chelsea consiga neutralizar esses contra-ataques. Sevilha e Copenhague. Sejamos sinceros aqui nesse grupo que tem o Borussia Dortmund e o City também. Nesse momento, a briga do Sevilha é somente pela Europa League. O Sevilha perdeu o primeiro jogo para o time do City dentro de casa. Tomou uma goleada. O Sevilha perdeu para o time do Dortmund em casa. E o Sevilha só somou dois pontos. São nove gols sofridos, a pior defesa do grupo. E dois gols marcados e nenhuma vitória. Qual que seria o cenário ideal aqui para o Sevilha? Vencer os dois últimos jogos. Somar aqui com oito pontos. Ele somaria oito pontos. E torceria para que o time do City vencesse o Dortmund. Manteria o Dortmund com sete. E torceria também para que o Copenhague vencesse o Dortmund no último jogo lá na Dinamarca. Ou seja, um cenário muito improvável. Porque aí manteria o Dortmund com sete. Se o Dortmund jogar por um empate na última rodada contra o Copenhague. Considerando que ele possivelmente perca do City. Que é um placar normal. Fez até um bom jogo contra o City na Inglaterra. Mas dificilmente vai segurar o City na Alemanha. Principalmente sem o Marco Reus. Mas suponhamos que ele perca do City. Se ele jogar por um empate na Dinamarca. Ele vai a oito pontos e no confronto direto ele já vence o time do Sevilha. Então não basta para o Sevilha vencer os dois jogos. Teria que torcer por uma situação muito improvável. Então eu acho que a maior briga aqui do Sevilha é para a Europa League. Por isso que eu vejo algum valor em trabalhar contra o Copenhague. Porém existe um motivo pelo qual o Sevilha está hoje ocupando uma posição tão ruim no grupo. E o motivo do Sevilha não ter vencido nenhum jogo. Então você confiar um Leia ao Copenhague só porque você classifica o Copenhague como um adversário ruim. Acho que é bom a gente dar uma revisada. Porque o Copenhague tem o mesmo número de pontos. Tem uma defesa melhor. E perdeu para os mesmos adversários que o Sevilha. Então toma um pouco de cuidado. Verifica se o Sevilha está mostrando interesse. Porque às vezes, por mais que o Sevilha seja o dono da Europa League. O maior campeão se eu não me engano. E é muito interessante estar lá. E pode ser que ele venha muito motivado. Nada como olhar o jogo ao vivo para conferir isso. Se isso acontecer, eu acho que esse Leia ao Copenhague pode ser interessante em algum momento do jogo. Ou até mesmo uma possibilidade de Bex Sevilha. Mas aí você virar uma chavinha para fazer Bex Sevilha depois de uma temporada tão fraca. Talvez seja um pouco complicado. Então eu vou ficar mesmo com uma possibilidade de Leia ao Copenhague. Se eu identificar essa possibilidade. Dinamo, Zagreb e Milan. Aquele grupo que eu comentei. Aqui a gente tem que lembrar que o Zagreb é muito chato dentro de casa. E é um time que joga recuado. Vai jogar com o Mislav Urcic e o Bruno Petkovic no ataque. Os caras do contra-ataque são muito perigosos aqui para o time do Milan. Mas o Milan também tem um contra-ataque muito mortal com o Rafael Leão. Que hoje vive talvez a sua melhor temporada da carreira. A gente tem que lembrar que é uma situação bem crítica aqui para o Milan. Porque se o Milan... Aliás, é uma situação crítica para os dois. Mas sejamos sinceros. Supondo que o Chelsea vença o jogo contra o Salzbo ou até que dê um empate. Se o Milan vencer, ele ocupa aqui pelo menos a segunda colocação. Então existe a possibilidade de ir para cima o Milan. E isso abre também uma possibilidade de contra-ataque do Zagreb. Eu assim... O primeiro jogo entre eles foi 3x1. Eu estou bem tentado a buscar mercado de gols. E geralmente para o final. Uma situação mais de desespero aqui. Para a Matt Odds eu tenho muita dificuldade de trabalhar o Milan. Não sei vocês, se vocês quiserem comentar aqui comigo. Mas o Milan é uma das equipes que eu mais tenho dificuldade esse ano, essa temporada. Aliás, nessas últimas duas temporadas, que o Milan é o atual campeão da Itália. Eu tenho muita dificuldade de identificar a superioridade do Milan. Ele é um time que marca geralmente sem sinal nenhum. Então tem que se especializar um pouco mais. E aí já me falta um pouco de interesse de fazer isso com a equipe do Milan. Vamos então para o grupo de Celtic, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig e Real Madrid. O Celtic não tem mais chance de classificação. Tel, mas como assim? Vamos lá. O Celtic tem um ponto. Então ele ainda pode chegar a sete. Teoricamente ele passaria alguém. Mas vamos interpretar aqui. Vencendo o Shakhtar, ele mantém o Shakhtar em cinco e faz quatro pontos. E torce para o Real Madrid vencer o Leipzig na Alemanha. Supondo que aconteça. Não é impossível. O Leipzig se mantém com seis pontos. O último jogo é Celtic e Real Madrid na Espanha. Supondo que o Celtic vença. Não é impossível. Não tem nada impossível para o futebol. Não ri. Não ri. Eu sei que você está rindo. Beleza. Aí o Celtic de quatro vai para sete pontos. Porém, Leipzig e Shakhtar Donetsk se enfrentam. E se enfrentando a gente pode ter três possibilidades. Supondo que o Celtic venceu os dois jogos. O Shakhtar e o Real Madrid. E foi a sete pontos. Se der empate, o Leipzig vai a sete pontos. E vence o Celtic pelo confronto direto. No final de contas, o Celtic venceu. Perdeu para o Leipzig dentro de casa na Escócia. Se der vitória do Leipzig, o Leipzig já está classificado. Se der vitória do Shakhtar, o Shakhtar vai de cinco para oito pontos. E está na frente do Celtic. Então, sinceramente, aqui não existe mais chance do Celtic disputar alguma coisa. O que dá para tentar buscar é uma vaga na Europa League. É impossível? Não. Então, o que ele precisa fazer? Vencer o Shakhtar. Importante. E buscar pelo menos um empate contra o Real Madrid. Lá no Bernabeu. Aí já é uma situação mais plausível. Percebe? Porque ele iria cinco e no confronto direto. Se ele vencer o Shakhtar agora. Já que o primeiro jogo foi um a um. Se eu não me engano. Ele ficaria na frente. Só que aí ele tem que torcer para que o Leipzig vença o Shakhtar no último jogo também. É mais plausível uma briga pela Europa League com um empate contra o Real Madrid no final. Na última rodada. Do que você ter que vencer o Real Madrid no Bernabeu. E torcer ali. Enfim. Para a Champions não rola mais. Então, imagina no Celtic aqui. Se demonstrar interesse. Isso aí só vai conseguir saber olhando o jogo. Fazer conjecturas aqui. É fora da casinha. Porque a situação do Celtic é muito difícil. Sabendo que vai jogar com o Real Madrid no final. Mas, como o Celtic pode ativar aqui uma intensidade muito grande. Afinal de contas, na última rodada. Ele chegou a estar atrás do placar contra o Hort. E conseguiu virar para 4x3. E o Rangers tropeçou. Então, o Celtic está muito bem no Campeonato Escocês. Obrigado. Ele pode jogar assim de uma maneira bem agressiva contra o Shakhtar. Que é um adversário extremamente perigoso nos contra-ataques. Vídeo que aconteceu com o RB Leipzig. Onde tomou 4x1. Lá na Alemanha. Então, se você tem um cenário de um Shakhtar com 5 pontos. Tendo confronto direto contra o Leipzig no último jogo. Eu imagino um Shakhtar recuado. Sem fazer muita força para progredir em campo propondo. E vai fazer suas transições de maneira natural em reação aos ataques do Celtic. Então, pode ser sim um jogo para gols. Não acho, pelo menos no pré, que vai ser um jogo para muitos gols. Mas pode se tornar, dependendo da intensidade que o Celtic colocar em campo diante do seu torcedor. Lembrando que esse jogo é o último que ele faz diante do seu torcedor. Então, eu vou marcar esse jogo aqui para gols. Devido ao perigo dos contra-ataques do Shakhtar Donetsk. Com o seu principal jogador de ataque. O ponto esquerdo é chamado Mikhailo Mudrik. Mikhailo Mudrik. Ou Mikhailo Mudrik. Beleza? Vamos a mais um jogo desse grupo. RB Leipzig contra o Real Madrid. O primeiro jogo aqui foi 2x0 para a equipe do Real. Lembrando que o Leipzig jogou bem em alguns momentos desse jogo. Mas o Real Madrid acabou sendo superior. O Real Madrid já está classificado. Com 10 pontos. Não perde, dificilmente perde a primeira colocação. E a gente tem um Leipzig que melhorou muito desde a última vez que eles se enfrentaram. Teve aqui um empate contra o Leipzig. Contra o Augsburg, onde o Leipzig já não estava tão focado. Estava focado na Champions. Inclusive, chegou a estar perdendo aqui por 3x1. E conseguiu buscar uma recuperação. Eliminou o Hamburgo na DFB Pokal. Onde ele é o atual campeão. Venceu o Reta Belim por 3x2. Já havia vencido o Celtic duas vezes. Fora por 2x0 em casa por 3x1. E também meteu 4 no Burrum. A última derrota foi contra o Borussia Mönchengladbach. Logo depois daquela derrota para o Real. Então, na minha humilde opinião. É um jogo onde o Real Madrid vem sem pressão. Não precisa da vitória. Vai jogar tranquilo. Jogando no erro do Leipzig. E o Leipzig aqui precisa. Por quê? Vencendo o Real Madrid, além da moral. Além da moral. O Leipzig já praticamente garante a classificação. Sem precisar fazer um confronto direto contra o Shakhtar. Ou no máximo vai no último jogo lá na Polônia. Deve ser um jogo de campo neutro. Buscar um empate. Jogar por um empate. Então, imagina um Leipzig aqui vindo para cima. Acho que a gente pode trabalhar com situações aqui de correção de preço. Não duvido que o Real Madrid entre um pouco mais relaxado. Mas pode ser um jogo também que cambe para gols em alguns momentos. Beleza? Jogadores para ficar de olho. A gente já sabe. Provavelmente Vinícius e Rodrigo devem jogar aqui como titulares. Vão jogar pela ponta esquerda. Em cima muito dos erros do Leipzig nessa ida de bola. E principalmente o Christopher Uncucu. Que vive aí também. Não está tão forte como a temporada passada. Mas continua jogando muita bola. E o ataque aqui. André Silva, Timo Werner, Bolozai. Que tem uma excelente bola parada também. E os jogadores de zaga do Leipzig marcam muito de bola aérea. Você que vai ficar de olho nas bolas aéreas. Nos gols de cabeça. Fica de olho nisso. Borussia Dortmund e City. Bom, o Dortmund aqui se empatar já está classificado. É um grupo bem tranquilo. Bem acessível. O City já está classificado. Dificilmente vai ser ultrapassado. E deve jogar. Até uma possibilidade de jogar com um time misto aqui. Por isso que a gente tem essa cotação do City. Se bem que essa cotação está justa. Se bobear vai colocar time titular. O Dortmund continua sem o Marco Reus. Machucado, lesionado. Não sabemos qual é o retorno do Reus. O Bram está tendo que assumir a maestria ali no meio campo. O Bellingham está jogando muito bem também. Temos aqui o nosso querido Mococó. Na verdade é Mococó. Falei que não ia mais chamar ele assim. E o ADM também está jogando muito bem depois que voltou de lesão. Mas vamos ser sinceros. Se jogar o time titular aqui do time do City. Muito difícil o Dortmund segurar. Fez um excelente primeiro tempo na Inglaterra. Segurou o time do City na Inglaterra. Mas aí o Haaland conseguiu fazer aquele golaço. Aquela voadora no alto. Eu imagino se o City estiver minimamente interessado em um jogo para a possibilidade de gols. Mas também tem a possibilidade de leia pela equipe em campo ao Dortmund. Se o City estiver absurdamente forte na marcação. Que é uma possibilidade menor devido a já estar classificado. E ter também essa questão de dividir o foco com o campeonato inglês. Onde ele agora com o vacilo do Arsenal contra o Southampton. Podendo o City buscar ali uma proximidade com a liderança. Beleza? Agora o grupo mais difícil dessa Liga dos Campeões. Na minha opinião. PSG contra o Haifa. A gente teve um jogo do PSG no primeiro tempo lá em Israel. Muito difícil. O PSG demorou a abrir o placar. Mas conseguiu. E agora tem um jogo da volta 1 e 10 contra o Haifa. Eu estou fora daqui. A situação do PSG é o seguinte. Praticamente está classificado. Acho que a única chance do PSG não se classificar seria perder o jogo em casa para o Haifa. Que é uma situação muito difícil. Então já sabemos aqui que o PSG deve se classificar. Com isso a gente tem a Juventus ainda fazendo dois jogos. Um confronto direto na Luz contra o Benfica. Se vencer vai a 6 pontos. E fica 2 do Benfica. Torce para que o Benfica empate pelo menos com o Haifa. E aí tenta tirar gols no confronto direto. Já que perdeu em casa por 2x1. Teria que ganhar na Luz por 2x0. Ou por 3x1 para poder ficar na frente do confronto direto. Torce para que o Haifa pelo menos empate com o Benfica lá em Israel no jogo da volta. E tem que vencer o PSG no último jogo no seu estádio lá em Turim. Só isso. A situação da Juventus está tranquila. Eu vou pular esse jogo do PSG pela ódio aqui. Imagino que o PSG vai entubar o time do Haifa. Se o Haifa fizer aquela marcação maluca que fez kamikaze no primeiro jogo. Fez isso contra o Benfica e acabou tomando. Se bobear vai fazer de novo. E aí a gente provavelmente vai ter aqui o Mbappé desfilando junto com o Messi. Em cima das linhas do Haifa. E para a gente fechar a gente tem o grande jogo. O Benfica joga pelo empate. Se o Benfica empatar na luz ele está classificado em segundo. Porque aí a Juventus só chegaria aqui com 4 pontos. Só poderia chegar a 7. E não conseguiria chegar mesmo vencendo o PSG na cola do Benfica. Então o Benfica joga tranquilo pelo empate. Deve sim explorar bastante os contra-ataques. Mas se quiser surpreender a Juventus do jeito que essa Juventus está horrorosa. Com todo o respeito a quem gosta da Juve. Pode acabar surpreendendo com bastante gente lá na luz. A torcida vai fazer muita festa. Então não vai ser um jogo fácil. Para mim é jogo para correção de preço. E jogo para possível gol no final. Por quê? Se estiver empatando a Juventus tem que se expor. Se estiver perdendo a Juventus tem que se expor. E toda vez que a Juventus se expõe. A gente geralmente tem algum tipo de presente. Lembrando que a Juventus foi eliminada da Champions passada. Contra o Vigia Real. Com gols de contra-ataque no final. Onde a Juventus teve que se expor igual louca. E acabou tomando gols de contra-ataque. Isso pode se repetir nesse jogo contra o Benfica. Tá bom? Bom. Acho que da Champions é o que eu pretendo fazer. Na Série B eu não quero fazer Brusca CRB. Porque o Brusca já está rebaixado. O CRB aqui não tem briga nenhuma. O Brusca está com 33. Com 6 pontos para disputar. Só poderia chegar a 39 pontos. E 39 é o CSA que já está aqui na 17ª. Não consegue chegar no Novo Horizontino. Então o Brusca já está rebaixado. Não me interessa tanto esse jogo. O CSA com o Vila Nova. Só explica essa ódio do CSA tão baixa. Porque o Vila Nova não quer mais nada. O Vila Nova já não cai. Não pode ser alcançado. Também não alcança ninguém lá em cima. Não vai subir. Então talvez isso explique um pouco a questão do CSA. Que tem 4 derrotas dentro de casa. Os últimos jogos do CSA em casa. O time não vence a 3 partidas. E o Vila Nova fora de casa. Empatou as últimas 3. Um empate aqui para o CSA é um resultado horrível? É ruim, mas não chega a ser horrível. Depende de como vai ser o jogo do Novo Horizontino. Que é o adversário direto. Se vencer, bota fogo aqui. Aí vai ficar uma briga bem intensa. Entre Tombense, Chape e Novo Horizontino. E CSA. Mas é outro jogo também que talvez eu passe batido. Se for fazer algo, fica de olho na postura do Vila Nova. Porque vontade e gente no campo para poder torcer. Pode contar que o CSA vai estar com o estágio lotado com muita vontade. Agora, se o Vila Nova mostrar algum desinteresse. Pode ser uma oportunidade de trabalhar esse leio. Na Série A nós temos Flamengo com o Santos. Jogo que não vale de nada para o Flamengo. E o Flamengo quer botar os titulares. É muito provável que vários titulares do Flamengo entrem. Não só como titulares, mas também ao decorrer do jogo. Porque eles querem ganhar ritmo. É um pedido dos jogadores. Alguma parte da torcida não está gostando. Alguma parte da diretoria também não. Mas é o pedido dos jogadores. Eles não querem ficar sem jogar tanto tempo até a final. E o Santos é muito importante. Por conta dessa busca pelo G7, G8. Os últimos jogos do Santos fora de casa foram bem fracos. Mas teve uma vitória contra o Bragantino. Naquela situação de segundo tempo. Onde o Bragantino recua e o Santos... Aliás, quando o Bragantino perde a força. E o Santos aproveita bastante no contra-ataque. O Flamengo há muito tempo não perde. A última derrota foi para o Fortaleza com um time misto. E dentro de casa vem de uma vitória contra o Galo. Com um time em reserva. A garotada. E um 4x1 contra o Bragantino. Aqui com um time já titular. Um 0x0 com o Inter. Enfim, esse jogo não significa nada para o Flamengo. É muito mais para o Santos. Se fosse fazer alguma coisa aqui. Seria mais direcionado para uma possível correção do Flamengo. Mas agora com os titulares em campo é mais complicado. Então, vamos ser sinceros. Eu vou deixar passar essa partida aqui. Ficaria de olho nas bolas aéreas o Flamengo. Porque se jogar o time misto. O Marinho, não sei se machucou. Mas se jogar é um bom batedor de descanteio. Os zagueiros do Flamengo sobem bastante. O Santos é um time bom de contra-ataque. E temos aqui um capo contra o Palmeiras. O Palmeiras se vencer é campeão. Para o Palmeiras não ser campeão. Faltando 5 rodadas. O Palmeiras não pode ganhar mais nenhuma partida. O Palmeiras teria que perder todas as partidas. Ou perder 4 e empatar 1. Ou perder... Acho que ele não pode vencer nenhuma. Acho que ele vencer 1. Ele poderia vencer 1 e perder todas. Para o Inter ainda tentar chegar. Só que para isso acontecer. O Inter precisa vencer as 4 ou as 5. Só isso. As 4 não adianta. Tem que ser as 5. Então, com todo respeito. A gente costuma chegar nessa época do ano. Igual ano passado. Ah, o Flamengo se fizer isso. Ainda chega no Galo. Não vai chegar. É muito difícil. Com essa distância aí. Esquece. É impossível você pegar um time. Que tem uma trajetória com 2 derrotas. Em 33 rodadas. E esperar que o time perca 4 vezes. Em 5 partidas. Seria simplesmente uma catástrofe. Tá bom? Então, eu não acredito nisso. O Palmeiras. O empate para ele aqui também não é uma situação ruim. Mas não é fácil jogar na Arena da Baixada. As últimas vezes que se enfrentaram. O Atlético Paranaense levou o melhor nas últimas duas. E teve um empate. E quando visitou o Atlético Paranaense. O Palmeiras empatou uma. E perdeu outra nos últimos jogos. O Palmeiras é o melhor visitante da competição. Invicto. Olha a situação para o Inter. E o Cap dentro de casa só perdeu uma. O cheiro de empate é bom esse jogo aqui. E eu provavelmente trabalharia aqui. Numa correção de preço. Um leper para a equipe em campo. Qual que é o problema? A intensidade do Cap. O Filipão vai fazer como o Dorival? Vai botar titular em campo? Ou vai ser um time completamente misto? Ou vai ser um time todo reserva? Para poupar para a final? Se for todo reserva, pode valer aqui um lei ao Atlético Paranaense. Se for titular, depende da intensidade. Se os caras estão colocando o PFM na bola. Ou estão com medo de lesionar. O Palmeiras não precisa propor. O Palmeiras não precisa abafar. O Palmeiras já é campeão. Pode jogar de forma reativa. E se isso acontecer, o Matt Odds não vai ser interessante para mim. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço para você. Sejuízo, gestão, não inventa moda. Faça o simples. É o simples que funciona. Arroz com feijão, bem feito. Evite de ficar fazendo besteira para ficar depositando banca. Poupe o seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro. Ninguém vai fazer isso para você. Pare de fazer múltiplas. E esses conselhos que a gente, às vezes, gosta de lembrar por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus.